Fala pessoal, Desde Viana aqui de volta e hoje dia 17 de junho de 2021, uma quinta-feira. Estamos aqui mais um dia para trazer os dados do Arçud Castanhão, já te convido a se inscrever no canal, a deixar o seu like, ajudar o canal Desde Viana aí, quero agradecer a todos os membros do canal, a cota hoje do Arçud Castanhão é a 81.45, nas últimas 24 horas o Arçud Castanhão diminuiu 2 centímetros, lembrando que o Arçud Castanhão não está mais recebendo a zaga da transposição do Rio São Francisco, está parado para manutenção, o acúmulo total em 2021 foi de 2 metros e 68 centímetros, o Arçud Castanhão já diminuiu 30 centímetros pessoal, após o fim da quadra chuvosa. Hoje o Arçud Castanhão está com 12,71%, então o Arçud Castanhão está baixando e baixando rápido pessoal, estamos em junho, já baixou 30 centímetros já, o volume em metros cúbicos é de 852 milhões de metros cúbicos. A vazão aí para o Rio Jaguariba é de 5.700 litros por segundo, é muita água sendo liberado e bombeado para Fortaleza, está sendo bombeado 8.964 litros por segundo. As chuvas pessoal, zero né, não tivemos chuvas nas últimas 24 horas. Muito obrigado a você que acompanha nosso canal, até amanhã se Deus quiser.